Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada. Já sabem como é que começa sempre. Temos mais um convidado especial. E especial porquê? Porque à minha sala só vem quem eu quero. E por isso só trago convidados que acrescentem valor. Bem, e hoje trago o grande Jorge. Jorge, como é que estás? Estou ótimo, meu querido. Antes de mais, parabéns pelo teu projeto. E muito obrigado pelo teu convite. É sempre um gosto estar contigo. Por isso, muito obrigado, meu querido. Bem, o gosto é meu. É nosso. É nosso. É um privilégio. É um privilégio. Sabes que acompanho teu trabalho e já vamos falar porquê. Também para os meus ouvintes aqui perceberem como é que nós conhecemos, como é que chegámos até aqui hoje. E vou começar, pronto, com a pergunta da Praxe. E a pergunta da Praxe é quem é o Jorge Coutinho? Essa é aquela pergunta que eu sempre digo, sempre a mesma coisa. Não, mas eu agora vou desafiar. Ah, então diz-me. Porque eu faço sempre o meu trabalho de casa e gosto de analisar pessoas. E isso lá está, faz parte do nosso trabalho. E também a vida deu-me aqui outras valências. Eu não quero saber o que é que o Jorge faz. Eu quero saber o que é que o Jorge faz para os meus ouvintes ouvirem, mas eu quero que o Jorge diga quem é o Jorge, para além do que o Jorge faz. Quem é o Jorge? Olha, essa é daquelas respostas que pode ser dada em 30 segundos, em 5 minutos ou em 5 horas. Olha, mas acima de tudo sou alguém apaixonado por aquilo que faço, alguém apaixonado pela vida, alguém que não gosta da mediocridade, não gosta de ser apenas mais um, não gosta do que é normal, não gosta do que é médio, gosto de desafiar, gosto de crescer, gosto de aprender. Sou um eterno, considero-me um eterno aprendiz, alguém que está sempre aberto a novas aprendizagens, a novos desafios. E acima de tudo sou alguém, hoje posso dizer que sou alguém feliz. O que não quer dizer que não tenha dias menos bons ou dias infelizes. Portanto, assim de forma resumida, serei eu. Então pronto, neste caso é o Jorge, o ser. Então e agora, quem é o Jorge, o fazer? O que é que o Jorge... faz? Olha, há 16 anos que estou ligado à área do desenvolvimento humano, podemos dizer desenvolvimento pessoal ou executivo, mas eu prefiro chamar-lhe desenvolvimento humano, porque ao fim e ao cabo aquilo que eu faço é trabalhar todos os dias com seres humanos. A minha paixão, aquilo que me move hoje, é tirar as pessoas, lá está, dessa mediocridade. E para deixar aqui claro, para quem nos ouve, mediocridade é estar na média. Se formos ao dicionário, é aquele que está na média. Tal e qual. Portanto, é não vivermos uma vida média, é vivermos uma vida com propósito, com significado, tirá-las dessa média, tirá-las do sofrimento, levá-las a encontrar aquilo que é a sua felicidade. Portanto, aquilo que eu faço é trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a serem melhores, ajudar pessoas a encontrarem aquilo que as move, saírem da tal zona de conforto que todos nós temos a tendência a estar e a encontrarem a sua melhor versão. E com isso serem mais felizes, mais realizadas, mais plenas. Portanto, é isso que eu tenho o privilégio de fazer todos os dias. Boa. Tocaste aí num ponto que eu, por acaso, ontem, quando estava a estudar, estava a estudar um pouco sobre mediocridade, porque, ao fim e ao cabo, todos nós somos medíocres em algumas coisas. Claro. Porque é impossível estarmos acima da média em todas as áreas, e faz parte, e temos que aprender a viver com isso. Bem, então, basicamente, para dar aqui mais uma achega ao nosso público, tu trabalhas com desenvolvimento pessoal, pronto, através do coaching. Isso. Como é que chegou, então, o coaching à tua vida? E fala-me-nos um bocado do teu percurso, que é um percurso de preservarança, de preservarança, pioneiro, pioneiro, porque as pessoas... Eu vejo que há um erro, e principalmente das pessoas medíocres, porque nunca vamos ser criticados por alguém que está a fazer mais do que nós. E então há aquele ceticismo com o coaching, isto e aquilo. Mas tu foste um dos pioneiros, que agora as pessoas acham que levantam uma pedra... E sai de lá um coach. E sai de lá um coach. Mas não, o mercado acaba por ditar quem vai vingar ou não, porque é um mercado competitivo e doloroso, por isso, quando as coisas estão a dar certo, é porque aquela pessoa teve que passar por muito. Então, gostava que tu falasses aqui um pouco disso. Oh, capa. Olha, eu chego ao coaching, ou oi-se falar do coaching, talvez em 2005, 2006. Estava numa altura, na minha vida, estava ligada à área da indústria, a liderar uma empresa de família, mas as coisas já não estavam bem. Eu já não me sentia feliz, já não me sentia realizado naquilo que eu fazia. Porquê? Porque tinha uma visão diferente dos meus sócios, que era a minha família. Ou seja, eu acreditava em algo que eles não acreditavam da mesma forma. E em 2005, 2006, eu entrei ali numa zona de, hoje olhando para trás, eventualmente até com um comportamento depressivo, ou até eventualmente arroçar mesmo a própria depressão. é quando eu começo a procurar, quando eu deixo de olhar para fora e começo a procurar dentro, não é? E vou primeiro pela terapia e depois conheço o coaching, que fala-me um dia de um tal Tony Robbins que existia nos Estados Unidos e que fazia eventos para milhares de pessoas. Epá, e eu quando vi aquilo, aquilo pareceu mais um concerto de rock do que propriamente um evento. Mas decidi ir e fui. Já estávamos em 2007 e foi um evento de 4 dias, uma imersão de 50 e qualquer coisa horas durante 4 dias, onde durante 4 dias tu de facto estás a pensar. Estás a pensar, ou seja, tu deixas de pensar no problema, passas a pensar na solução. Deixas de pensar nos outros, passas a pensar em ti. Deixas de pensar no que é que está errado e começas a procurar o que é que podes fazer certo. E no final desses 4 dias eu vim de lá com firme decisão, aliás, eu disse isso ainda lá, olhei para aquele palco e disse um dia deste eu vou estar ali, foi para isto é que eu nasci, é isto é que eu quero fazer. E voltei, portanto, estávamos em março, abril, início de abril, e eu voltei e 4 meses depois saí da indústria e abri a minha empresa de coaching. Paralelamente a isso, comecei a fazer todos os eventos que o Tony Robbins tinha. Comecei a fazer coaching com um coach da equipa do Tony Robbins, coach esse que me desafiou para que eu aplicasse, para que eu me candidatasse a ser coach da própria organização. Tornei-me em 2010 o primeiro coach português ou de língua oficial portuguesa a ingressar na equipa do Tony Robbins e depois mais tarde, em 2015, tornei-me trainer. Qual é a diferença entre coach e trainer? Trainer é uma função, é uma posição que tu tens nos eventos ao vivo, ou seja, tu ficas responsável, o Tony faz a sua magia no palco e tu ficas responsável pelo público e por realizar dinâmicas e garantir que tudo corre bem. Paralelamente a isso, no mercado nacional, ou seja, fui crescendo inicialmente a marca BeCoach, mais virada para coaching business e para empresas, e criei também aquilo que foi a minha escola de coaching e a minha certificação, e depois ali a partir de, talvez 2017, 2018, que é quando eu saio do Tony Robbins enquanto coach, que decido apostar na minha marca pessoal e onde tenho estado mais focado nos últimos anos com palestras, eventos, cursos online, portanto, tem sido assim de forma resumida e sem aqueles altos e baixos ainda, depois eventualmente acho que teria alguma pergunta, mas... Com certeza. Foi assim, foram só 16 anos que a malta olha hoje e vê o número de followers que tu tens, vê a autoridade que tu tens, mas foram só 16 anos até aqui. Tal e qual. De cá tem um ponto interessante que eu quando fui fazer o meu evento ao vivo agora no princípio do ano, pronto, que é o Guinada Épica, um amigo meu perguntava assim, opa, então mas vê lá, eu vou, sabes que eu gosto e tal, tenho que ter consideração, mas vais-me lá pôr aos saltos. E eu disse para ele, epá, não, eu nem salto. Mas eu disse assim, epá, sabes que isso tem a ver com o poder do ambiente. E curiosamente, eu que há dias estava a estudar uma coisa para um trabalho que estava a fazer de uma pesquisadora que é psicóloga do livro A Garra, que ela é a Ângela do Quartel, ela diz uma coisa que eu identifiquei muito quando comecei a estudar isto, que é o poder do ambiente. E o poder do ambiente leva-nos a fazer coisas que nós próprios devidávamos. Já lá vamos falar sobre isso mais à frente, como aquilo do fogo e que eu te vou perguntar. E eu estava a identificar isso num miúdo, nos forcados que entrou há cerca de um ano ou dois para os forcados, que eram aqueles que diziam assim, pá, não, este miúdo nunca vai ser forcado. Era um miúdo magrinho, tímido, só que ele bebeu tanto do ambiente e da história que ele encarnou aquilo. Então agora, que há dias, eu estava a ver ele num jantar, pá, tinha acabado de ler o livro pela segunda vez, estava a olhar para ele, pá, e ele parecia um indivíduo tipo do Braveheart. Um guerreiro. Caralho, que há uns anos atrás diziam, não, não, encarnou aquilo que é o poder do ambiente. E o poder do ambiente é uma coisa fascinante. Se nós nos deixarmos levar e acreditarmos, não é? Tem a ver com as crenças, acreditarmos que não é possível. Não vai ser possível. Pá, e então achei isso muito interessante. Por isso queria-te já que contasses aquela história também e o porquê. Pronto, que eu nunca fiz. Era algo que eu acho interessantíssimo, que é aquela parte, por exemplo, que o Tony faz do fogo. Das brasas. das brasas. As brasas é uma metáfora, não é? Ou seja, ele faz isso no final do primeiro dia e é algo que todos nós temos mais ou menos medo, mas todos nós temos medo do fogo. É algo que nos causa respeito, não é? E até porque não é natural e porque tu já te queimaste ou já soubeste de alguém que se queimou, que pegou em algo quente, não é natural ao ser humano caminhar sobre brasas, até porque estamos a falar de uma temperatura de 400, 500, 600 graus. Portanto, é algo relativamente alto em termos de temperatura. Só que existe toda uma preparação que é feita pelo ambiente, ou seja, ele cria-te um estado, empodera, coloca-te num estado de empoderamento, de poder, que depois, perante o fogo, a própria metáfora é não é o fogo, é o que é que está do lado de lá. E tu quando passas o fogo, a associação neurológica que tu vais fazer é, ou seja, eu acabei de fazer agora algo que eu acreditava que não era possível. Eu fiz agora algo que eu acreditava que me ia queimar. Eu acabei de fazer agora algo que eu acreditava que me ia deixar traumatizado. E tu quando realizas e chegas ao lado de lá, a associação é que outras coisas, é que eu não faço na minha vida porque eu não acredito que outras coisas é que eu acredito que não sou capaz e se eu der um passo em frente, eu vou conseguir. Portanto, o fogo ali, mais do que a prova física, mais do que algo que tu vives ali, é verdadeiramente a metáfora. Se eu consigo fazer isto, o que é que eu consigo fazer mais? Está igual. E também, ao fim e ao cabo, vê se concordas, não é a barreira do fogo em si, mas que é a barreira psicológica. Sim, sim, é aquilo que tu, é o significado que tu atribuis, é aquilo que tu estás a ver no fogo, é aquilo que tu projetas no fogo, é a forma como tu encaras o fogo, que ao fim e ao cabo é a forma como nós encaramos a vida e como tu encaras desafios. Ao fim e ao cabo tem muito a ver com o propósito. Não ias passar por brasa se não estivesse se calhar naquele ambiente, se não houvesse um propósito. E com intenção, até porque, e contar-te aqui uma história rápida, eu já passei pelo fogo que se calhar mais de, sei lá, não sei se cem vezes, mas garantidamente muito perto, não sei se já cheguei às cem. E a única vez que eu me queimei, que fiz uma bolha significativa para aí assim, foi porque eu fui passar o fogo só por passar. Eu não fui passar o fogo com uma intenção, com um propósito claro. Foi, ok, está aqui o fogo, embora lá. Ou seja, não estava no estado certo, não estava com a intenção e com o propósito certo. Eu por acaso ia guardar isto mais para o fim, mas vou desafiar já a falar-te disso, vou fazer-te uma pergunta, mas vou falar já do estado e depois quero-te fazer outra pergunta. Bora. Queria que falasses um pouco de criar o estado, porque falaste aí num detalhe muito importante que é o criar o estado. Mas antes de eu falar o que vou falar, porque se não faço spoiler, eu queria que explicasse aos nossos ouvintes o que é que é para onde tu criar o estado, não é, na nossa linguagem, que é um termo técnico do coaching. Queria que falasses um pouco do criar o estado. Olha, o estado tem a ver com tudo aquilo que tu fazes. Em qualquer momento tu estás a viver um estado e aliás, durante o dia tu vives certos estados. Eu agora estou num estado em que estou a gravar um podcast. Portanto, o estado e tem a ver com três áreas ou com três pilares. Tem a ver com a tua fisiologia, tem a ver com o teu foco e tem a ver com a tua linguagem. Ou seja, a tua fisiologia e para contextualizar aqui, tu se tiveres feliz ou tiveres triste, existem traços na tua fisiologia que são diferentes. Desde a forma como tu olhas, desde a tua respiração, desde a forma como tu colocas os ombros. Portanto, tudo isso vai impactar aquilo que é a tua fisiologia. O foco. Quando estás feliz, estás focado em algo positivo, estás focado em algo que é bom. Quando estás triste, estás focado em algo negativo. Quando estás feliz, estás focado naquilo que tu consegues. Quando estás triste, estás focado naquilo que tu não consegues. E depois temos a linguagem, a tua linguagem interna. Ou seja, mais uma vez, quando estás num estado feliz, num estado de felicidade, a tua linguagem interna, ela é empoderadora, ela é positiva, ela é promissora, ela vai-te levar a fazer algo. Quando estás num estado triste, num estado negativo, pelo contrário, a linguagem é uma linguagem limitadora, é uma linguagem negativa. E se nós ganhamos consciência que tudo aquilo que nós fazemos é um estado, tu consegues, num determinado momento, perceberes que estado é que estás a viver e fazeres um ajuste na tua fisiologia, no teu foco, na tua linguagem. Se nós olharmos para aquilo que é o desporto, nós vemos atletas a fazer isso. E um exemplo disso é o Ronaldo. Quando marca um livro, quando marca um penalti, o que ele faz é, ele entra numa determinada fisiologia, aquela fisiologia dele de pernas abertas, braços aqui ao lado, o foco dele, todo o corpo muda, a própria postura, o olhar dele, o foco interno dele, garantidamente que é outro, e a linguagem dele interna, garantidamente que é outra. Portanto, tu podes controlar o teu estado e criar-me o estado. E a linguagem interna acaba-se por refletir na linguagem externa. Até aquele género, há aquele célebre mesmo quando o motinho está ali com o meio dele, bora, anda a bater que tu bates bem. É o capitão, liderança, e o outro passa de um estado, se calhar, de medroso para confiança, porque é isso que acaba de ser a liderança. E eu estava a desafiar-te a falar disso porque eu, no meu caso, joguei a Rébi e fui forcado e é dois grandes exemplos de criar o estado. No Rébi até temos o grande exemplo do Haka, da Nova Zelândia. Exatamente. Carité! Exatamente. Isso que eles fazem é uma criação de estado. Exatamente. Que é um estado de guerreiro, dos guerreiros maori, e isso acaba por intimidar as outras equipas e há um célebre vídeo da seleção francesa a andar também. A andar para eles. E temos um grande exemplo da nossa seleção, que é uma seleção amadora, foi quando os lobos, os chamados os lobos, que eu hei de cá a trazer um deles, cantaram o hino daquela forma que as pessoas fizeram a comparação entre os lobos e os futebolistas. E no caso também dos forcados, para quem não sabe o forcado durante 10 anos, nós identificamos muito isso, por conta de um forcado dentro ele tem que criar o estado. É como um lutador de boxe. Antes de entrar há aquela parte ali física, logo do aquecimento. E a própria linguagem interna. Foco na solução. Vou fazer? Vou fazer a visualização. Eu hoje faço a ligação entre o que fazia agora ao meu trabalho, a visualização, isto vai correr assim, pensar mil vezes, o fazer em casa, os espaços, que é o que nós chamamos de Toreado de Salão, e depois a linguagem. Tanto quando um forcado se entrar, ninguém precisa perceber, doutores, para ver que aquilo vai a cair mal. Estou. Estou. O que é que nós dizemos logo? Isto vai dar merda. Isto vai levar. No entanto, quando vemos que a fisiologia é uma fisiologia foca na solução, a entrar ali, o corpo como está, a voz, a ação, nós, pá, mesmo quem não perceba, pá, isto é confiante. É como estarmos a assistir. Gera confiança, vê-se que está com uma postura de atitude, não é? Exatamente. É quase como estivermos ali a assistir ao Games of Thrones e vermos o Jon Snow a entrar. Bem, em ação. E agora, porque já vamos aqui numa conversa, mas há aqui um ponto que eu quero voltar um bocado atrás também para o público perceber que há pessoas que têm dúvidas, que é, ao fim e ao cabo, já falámos aqui de tanta coisa, mas o que é que é o coaching? Olha, o coaching, de uma forma simples, é levar alguém do ponto onde ela se encontra a um ponto onde ela quer estar, que é aquilo que no coaching se chama o ponto A ou o ponto B, ou o estado atual ou o estado de jade. que o que um coach faz é, através de perguntas, através, mas maioritariamente de perguntas, mas também algumas ferramentas, levar a que o cliente ou o coachee encontre dentro dele os recursos e as suas próprias ferramentas necessárias para que ele consiga fazer esse caminho de uma forma mais efetiva e equilibrada. Ao fim e ao cabo, aquilo que o coach faz é, em conjunto com o cliente, co-criar uma solução. Tal e igual. Eu diria então que falaste aí de um ponto, que é o ponto A e o ponto B e quando me perguntam muitas vezes o que é que eu faço e o que é que é o coaching, uma das analogias que eu gosto de dar é que ao fim e ao cabo às vezes acabamos por fazer o trabalho também faz o GPS. Ok, tu queres ir para o ponto B, mas a primeira pergunta que o GPS faz-te é onde é que estás? Identificarmos, não é? Onde é que tu te encontras. Onde é que tu te encontras? Tu para vires agora aqui ter comigo, eu deito a localização, mas o GPS pergunta onde é que estás, Jorge? Exatamente. Então basicamente uma das coisas que eu digo às pessoas é vocês não precisam de saber o caminho todo. Eu posso ir daqui até ao porto e os meus faróis só eliminam 20 metros. Depois eu ando mais 20 metros e mais 20 metros e por vezes perco-me, não sei, volto-me a encontrar, o GPS faz outra vez a atualização, a nova rota, está a trânsito por aqui, não dá, olha, não dá por aqui e eu acabo por chegar ao meu destino e vou adaptando à medida que vou avançando e porquê? Porque comecei então com a ação, não é? O primeiro passo, não é? Que eu costumo sempre dizer, Deus pode fazer tudo por nós menos a nossa parte. Exatamente. O que é que tu identificas nas pessoas que já trabalhaste com milhares de pessoas? Qual é que é o problema, um dos grandes problemas das pessoas para não entrarem em ação? Eu diria que são dois, zona de conforto e falta de acreditar, ou seja, falta de crença nelas próprias, falta de fé nelas próprias, que muitas vezes tem a ver com merecimento, uma crença inconsciente sobre merecimento, não se acharem merecedora de algo, elas até podem desejar muito algo, o tal ponto E, mas há uma parte nelas que não se acha merecedora disso e não é consciente, são muitas vezes estratégias mentais limitadoras inconscientes, então eu diria que esses dois fatores, a falta de fé, ou seja, a falta de fé e aqui no sentido de acreditar incondicionalmente nelas e a tal zona de conforto que não é mais do que uma camuflagem para um sentimento de não merecimento, não se acharem merecedoras de algo. Eu tenho agora identificado uma coisa e tu deves receber se calhar muito isso e eu tenho debruçado muito sobre isto, que é uma das coisas que mantém as pessoas na zona de conforto, é achar que tudo que as pessoas fazem, por exemplo, eu ou tu, que é inato, não, aquele é porque é super dotado, aquele é porque tem uma disciplina brutal, não, aquele sempre foi um orador bom, então assim, elas não têm que sair da zona de conforto porque elas não são, ou não são bons oradores, ou não adoram treinar, e assim ficam na zona de conforto, que acham que coisas são inatas e não, ao fim e ao cabo é o viver em causa ou efeito, como ficam só a dar desculpas, os outros são super atletas, ou os outros sempre falaram assim, elas olham para elas, acham que não são merecedoras e assim não têm que sair na zona de conforto, ou seja, não entrem em ação porque tudo está contra elas e elas são uns coitadinhos. Por que é que tu tens identificado isso, Jorge? Eu diria que sim, eu diria que há pessoas que acreditam que lá está, que nasceste com um dom, nasceste com com um talento e é por isso é que és muito bom naquilo que fazem e acredito que hoje cada vez mais há um outro fator limitador, é que tu vives num mundo hoje muito abundante, tu vives num mundo com muitos recursos, com muita facilidade e as pessoas habituaram-se a essa facilidade, o ser humano, se nós fôssemos há 300 mil anos atrás, tu quando acordavas tu não tinhas um frigorífico em casa, tu tinhas que sair de casa para ir caçar e terias muita sorte se não fosses tu a presa, não é? Portanto, tudo aquilo à nossa volta era adverso e o ser humano estava habituado à adversidade, tu hoje em dia tens muita facilidade, então perante a adversidade, perante o esforço, perante a necessidade de resiliência, perante a necessidade de disciplina, as pessoas ficam presas na motivação, até porque acreditam que motivação é um sentimento de animação, ah, eu estou animado para fazer algo agora, eu vou fazer motivação, não tem nada a ver com isso, como a própria palavra indica, motivação é tu teres um motivo para tu agires, portanto, se tens um objetivo, se estás vivo, se tens um propósito, se tens um filho, se tens família, se tens algo a nível profissional para realizares, tens motivação, só que há dias que não apetece, e é perfeitamente normal, e é aí que a disciplina entra, eu hoje fui ao ginásio eram 8h45, pá, estava sem vontade, estava naqueles dias que não tinha vontade, e até tinha dormido bem, acordei cedo, tive um programa meu online logo às 6h07, onde estive a fazer mentoria, pá, estava bem, só que não tinha vontade, não tinha vontade, só que tu não podes ficar preso na tua vida àquilo que tens vontade, não podes ficar preso à motivação, não podes ficar preso à facilidade, não podes ficar preso à rapidez, e é por isso que muitas pessoas ficam na sua mediocridade, porque mal a exigência do esforço vem, elas recuam, mal um obstáculo surge, elas desistem, mal é algo que é adverso, elas acreditam que não, que não deveria ser assim, e mantêm-se na zona de conforto, na tal mediocridade. Tem a ver com uma coisa que é, as pessoas, muitas delas, eu acho que com base do que eu tenho visto, no que eu tenho estudado e no que eu tenho, pronto, no que tem chegado até a mim, as pessoas pensam que, ok, para fazerem as coisas precisam de motivação, só que a motivação é uma emoção, e as emoções são como as ondas e elas vão, elas vêm e vêm e tu disseste muito bem, motivação é motivo para a ação, e por vezes ganhamos motivação quando estamos a fazer as coisas, que é... Ou quando acabas, não é? Ou quando acabas de fazer aquela sensação... Ou quando tens aquele resultado bom e caramba, isto funcionou e não sei o quê, agora eu quero fazer mais. Tal e qual. Por isso é que temos que por vezes dividir as coisas em pequenas metas para ficarmos contentes, não estarmos só focados no resultado, mas sim no... Também no processo em si. No passo a passo. No passo a passo. Naquela consistência progressiva. Porque, por exemplo, se fosse a motivação, como tu acabaste de dizer, bem, nós por vezes não temos motivação para fazer as coisas. Não temos aquela vontade. Mas ao fim e ao cabo todas as pessoas têm motivação. Só qual é o problema que todos nós identificamos, não é? Na nossa área? As pessoas têm motivação para fazer o que nos traz prazer imediato. O que gostam, exatamente. Tal e qual. Porque ninguém... Ah, mas eu não tenho motivação. Porque não identificaram um propósito para aquilo, não é? E porque também, de alguma forma, existe um Peter Pan dentro delas, não é? Porque quem faz aquilo, quem faz apenas aquilo que gosta são as crianças, não é? E tu tens um filho, sabes que eles fazem aquilo que gostam. Aqueles que eles não gostam fazem birra, não é? Portanto, nós temos que nos lembrar que já não somos o Peter Pan, que já não somos uma eterna criança e que ser adulto é... É pá, é para fazer fases. Ah, pá, não me apetece. Faz. É pá, estou cansado. Faz. Mas também é, não me apetece, estou cansado, hoje não faço. Também pode, também pode acontecer, mas amanhã fazes. Ou seja, permites-te descansar, permites-te recuperar e no dia a seguir voltas e fazes. Voltando aqui um bocado atrás, uma das coisas que acho que é um fator muito importante é as pessoas deixarem de ter penas delas próprias. Porque como tu dizes muitas vezes, e bem, a dor é igual a amor. E as pessoas quando começam a alimentar aquela pena delas próprias, elas não vão agir. Porque todos nós acabamos por ter uma desculpa para não fazer algo, não é? Claro. Eu no meu caso, se começasse a ter pena de mim próprio, eu não saía da cama. Olha Nuno, estás aqui tetraplégico, ainda vais ter que tomar banho, vais ter que sair de grua, precisas de ajuda para tomar banho, precisas de ajuda para aquilo. E a ter pena de mim acabava por não agir. Que é um estado de vitimização, não é? Ou um estado de coitadismo, como falávamos há pouco aqui. Tal e qual. E te casta aqui num ponto muito interessante, que era no caso, por exemplo, da dor e dos homens, por exemplo, há 300 mil anos. O nosso cérebro foi feito para poupar energia, porque nós não sabíamos quando é que íamos encontrar comida, não é? E então, nós somos o... Eu que há dias estava a estudar e é verdade, se pensares bem, Jorge, nós somos dos únicos seres vivos que a seguir a comermos vamos fazer alguma coisa. Todos os outros, ou diria a grande maioria depois de comer faz aquela cesta. Uns hibernam, o leão faz a cesta, ninguém depois de comer vem trabalhar, não é? Porque é que acontece, e tu sabes isto, os dois órgãos gastam muita energia, um é o intestino, outro é o cérebro. e é, não é, ou seja, não é contraproducente, nós comermos uma grande feijoada e depois a seguir estarmos a pensar muito, não é? Exatamente. Vai dar aquela vontade de dormir. Por isso eu digo às pessoas, se queres ter disciplinado e teres uma mente e seres uma pessoa mais ativa, começa com a alimentação. Só que as pessoas querem magia, não é? Tu tens três e eu cada vez falo mais nisso e este ano é um ano que eu tenho estado muito focado naquilo que eu considero, ou seja, nós temos quatro pilares fundamentais para a nossa vida. Tens o pilar físico, tens o pilar mental, tens o pilar emocional e o pilar espiritual. E de nada serve tu estares muito bem espiritualmente, mentalmente e emocionalmente se o teu corpo está uma miséria, porque onde as tuas emoções vão viver é em ti, é no teu corpo, a tua mentalidade, a tua psicologia é em ti e aquilo que é a tua espiritualidade também vive em ti. Então se tu não cuidas do teu corpo, não faz sentido. Então precisas de cuidar e tu também és um exemplo disso, não é? A nível do exercício físico, és alguém que independentemente da tua condição fazes o teu exercício físico dentro das tuas limitações e dentro das tuas possibilidades, mas não permites que isso te limite. Exercício físico, sono, é algo que é fundamental e foi algo que eu durante alguns anos descorei e hoje dou prioridade ao sono, a ter um bom sono, a recuperar, mas como tu disseste e muito bem, a alimentação precisa de ser energia, a alimentação não pode ser apenas e só prazer e tu hoje em dia vives numa sociedade que a alimentação é vista como prazerosa e nós também, a nossa sociedade, a nossa cultura, nós temos muita cultura da mesa, de nos sentarmos à mesa para uma reunião, para uma confraternização, para uma celebração, para estarmos em família, portanto há muito esse culto. Agora, não tem a ver com tu não fazes isso, eu sou alguém que eu adoro, pá, adoro comer, adoro um bom vinho, adoro uma sobremesa quando é boa, não como uma sobremesa qualquer, mas adoro um bom vinho, adoro comida portuguesa, não gosto de junk food, fast food, mas adoro comida, só que não é o meu 100%, não é? Eu faço 80%, 90% de uma alimentação saudável e permito-me 5%, 3%, 10% da minha alimentação para me dar prazer. Porquê? Porque é aí que tu vais buscar energia. Tal e qual. A alimentação ou te traz energia ou te traz prazer. Jorge, mas não existe alimentação, então queres dizer que uma salada que não dá as duas coisas. quando tu habituas o teu palato, eu hoje em dia adoro comer saladas. Porquê? Porque me habituei, não é? Mas houve uma altura que se calhar criantes um cozido, uma dobrada, uma feijoada a uma salada. Hoje não, porquê? O ser humano é um ser de hábitos e tu precisas de criar o hábito da alimentação saudável. Porquê? Porque nós hoje em dia não temos o hábito de nos alimentarmos de forma saudável. As pessoas querem ir do 8 para o 80 e um hábito não... não vamos adquirir o hábito... Não funciona assim, não é de um dia para o outro. Tal e qual. Aqui há uns tempos estava a estudar sobre disciplina e depois uma das coisas que identifiquei e tu falaste há pouco, não havia frigoríficos, não há nada, e ali por volta de 1990 quando há o frigorífico começa a aumentar a obesidade porque nós tínhamos que ir caçar, tínhamos que fazer exercício, ou seja, tínhamos que fazer exercício antes de comer e agora vamos ao frigorífico com uma mente de escassez, a nossa mente é uma mente de escassez, foco no negativo, só que hoje em dia com as coisas abundantes. O barito, um conjunto de coisas à mão, por exemplo, uma das coisas que eu estava a ver logo hoje de manhã e interessantíssima, nós acordávamos e não tínhamos dopamina nenhuma. A nossa dopamina seria ir caçar, conseguir então aquela caça, vínhamos contentes para casa e a primeira dopamina do dia que tínhamos, certo? da sensação de vir cumprido era termos caçado, ou então no caso da senhora estar a cuidar das crianças. Hoje em dia o que é que as pessoas fazem? Acordam, vão ao telefone e levam a primeira dose de dopamina no telefone. Então ficam bem. Já estão saciadas a nível dopaminérgico. Há logo aqui um grande problema para entrarem em ação. Por isso uma das coisas que eu acho que tenho que recomendar às pessoas é as pessoas por ver se também fazer um jejum dopaminérgico porque eu vejo não querendo aqui falar de pessoas em questão trabalhou umas pessoas comigo tinham alguns problemas a nível de saúde e a pessoa ia procurar dopamina onde não devia ou não porque todos nós procuramos aquilo são máquinas super inteligentes que nos levam a fazer coisas que nós não o nosso cérebro é uma máquina super antiga para problemas completamente super inteligentes e estas inteligências todas artificiais que são feitas para captar a nossa atenção e ou seja a pessoa em vez de fazer o óbvio não é ia só buscar dopamina era chocolates telefone esguinhos do telefone ou seja estava saciada de dopamina ela não tinha que agir o que é que ela fazia? era quase esperar pelo nada não é? e há bocado de cá tem uma coisa muito interessante eu não sei se tu viste o documentário do Stutz vi vi muito bom ele fala ele fala da pirâmide dele e a pirâmide dele eu estava a fazer analogia com as minhas coisas e como vejo a primeira base corpo a base da pirâmide e depois aquilo está tudo interligado e qual é que foi a minha analogia? primeira base corpo nós tratarmos o nosso corpo o que é que vai acontecer? até há um livro que eu recomendo muito bom que é o arruma-se a cama e que ele diz que a sensação a primeira sensação de ver comprido é arrumarmos a cama mas voltando ao Stutz primeira base corpo a seguir o corpo em relação com os outros mas há de reparar-se eu estou bem comigo e com o meu corpo eu vou-me dar melhor com as outras pessoas sem dúvida nenhuma porque isso dá-te uma sensação de bem-estar de autoconfiança de amor próprio de autoestima se tu estás bem contigo independentemente de outra coisa qualquer isso está-te logo a base e depois como eu estou bem a dar-me com os outros uma das três necessidades humanas conexão e amor dou-me bem com os outros recebo também significância acaba depois por fim da pirâmide como dizia o Stutz a relação comigo próprio e no fim da pirâmide ao fim e ao cabo é uma analogia que começou cá em baixo com a base tratei do corpo sou bem recebido os outros veem uma luz pá Jorge estás bem estás morena andas a treinar conexão e amor recebes significância isso acaba por teres uma relação bem contigo porque tens a sensação de ver cumprido não ficas a olhar que é aquele síndrome do impostor não fizeste nada tinhas isto para fazer e então ao fim e ao cabo acaba por estar tudo interligado por isso se calhar a passo a passo já por passar-te a bola para então que falasse chegar um pouco das seis necessidades humanas que eu acabei por falar sobre isto para as pessoas lá dentro lá em casa verem como é que podem trabalhar isso com elas e excelente olha isso foi um tema que eu trouxe do universo Tony Robbins é algo que ele desenvolveu e o que ele fala e de uma forma sucinta aqui porque podíamos estar aqui num dia só a falar das seis necessidades humanas ele acredita que todo o ser humano vive para satisfazer estas seis necessidades humanas ou seja tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia a nossa profissão o nosso relacionamento onde tu vives o carro que tens de alguma forma está ligado com as tuas necessidades humanas e ele fala dentro das seis fala em dois grupos distintos ele fala num grupo que são o que ele considera as necessidades fisiológicas ou de personalidade físicas e outras que são as necessidades espirituais de espírito físicas ou de personalidade é a de certeza a de incerteza de significância e de conexão barra amor como tu falaste agora espirituais a de crescimento e de contribuição certeza tem a ver com o nosso instinto da sobrevivência todos nós temos temos uma necessidade de sobreviver portanto temos uma necessidade de nos sentir seguros em conforto depois paradoxalmente temos uma necessidade de incerteza de variedade de diversidade se nós todos os nossos dias fossem iguais desde que a gente acorda até que a gente deita era uma seca então nós precisamos de diversidade precisamos de variedade qualquer uma delas não é negativa nem é positiva em excesso ambas são negativas quando eu procuro muita certeza muita segurança isso tem a ver com muitas regras portanto eu vou criar uma série de regras que me vai dificultar a minha vida quando eu sou muito aberto à incerteza à variedade eu estou sempre a procurar risco e coisas que tragam incerteza portanto torna-se negativo também depois temos as outras duas de personalidade que é a significância que é muito virada para o eu tem muito a ver com aquilo que é o teu valor o teu sentimento de reconhecimento e ela é uma necessidade extremamente importante mas ao mesmo tempo desafiante porquê? porque ela pode te direcionar para o ego se tu não estiveres consciente disso tu fazes tudo para te sentires melhor para seres mais do que os outros pelo lado do ego ou então ela precisa ou deve ser direcionada para aquilo que é a tua autoestima porquê? porque é aí de facto que tu vais trabalhar o teu amor próprio a tua autoconfiança a tua autoestima é através de te sentir significante e reconhecido paradoxalmente é esta tens a de conexão barra amor que é altruísta é para o outro é para te conectares pelo outro para estás ligado ao outro para fazeres para o outro existem dois níveis conexão amor amor é quando vais à raiz é aqueles relacionamentos profundos que cada vez existem mais conexão é quando ficas pela rama que hoje em dia nós conectamos muito por redes sociais depois crescimento é uma necessidade diria que quase inata ao espírito humano curiosamente é antagónica com a necessidade de certeza porque a tua mente quer-te na certeza o teu espírito é aquele que te quer no crescimento porquê? porque tudo aquilo que não cresce morre um relacionamento que não cresce morre uma empresa que não cresce morre e tu se não cresces invariavelmente muitos de nós associamos felicidade a sucesso mas a verdadeira felicidade está no progresso está no crescimento portanto tu se não te sentes a crescer de alguma forma isso cria-te tristeza cria-te insatisfação e por último contribuição que é quando tu contribuis para o outro é quando tu fazes por uma causa é quando tu apenas e só fazes algo no sentido unilateral ou seja é nesta direção é para entregar é para dar é para receber sem qualquer objetivo de retorno sem objetivo de reconhecimento sem objetivo de validação de aceitação nada é apenas e só contribuição para algo todos nós vivemos estas seis necessidades consciente de forma consciente ou de forma inconsciente tal e qual tu agora estavas aqui a falar sobre isso e eu estava a lembrar-me de uma aluna minha agora numa mentoria que eu dei que eu meto de nada ela tinha uma necessidade brutal de controle certeza para ela que era no caso da certeza e o que é que acontecia aquilo atrapalhava-lhe muito e atrapalhava-lhe muito porque ela acabava por sofrer porque a maior parte do nosso sofrimento vem de coisas que nós não conseguimos controlar e aquela necessidade de controle ela chegava-me a perguntar do género Nuno a aula vai demorar quanto? eu não te consigo dizer se consigo acabar a aula numa hora e um quarto ou numa hora e meia não mas é porque eu tenho isto para fazer e então um dos trabalhos que fizemos e ela agora por acaso aqui há uns tempos estava-me a agradecer foi a pessoa acabar por deixar um pouco de lado progressivamente não de repente essa necessidade de controle uma das coisas que eu quando quando comecei a estar muito sobre isso tu tens um vídeo teu sobre isso no youtube e eu devo ter visto esse vídeo mais de 20 vezes à vontade sobre as essas necessidades à vontade até estar completamente fazer as minhas analogias todas e estar completamente sobre sobre o tema e acabar por também ver ver como é que se adaptava à minha vida e uma das coisas que eu agora identifiquei no trabalho que nós fazemos nós acabamos por não só a nível pessoal mas a nível profissional acabar por alimentar estas necessidades sim e agora estavas aqui a falar estava a te ouvir e estava a pensar muito nisso temos a conexão e amor de estarmos a lidar com as outras pessoas o agradecimento a significância quando as pessoas vêm ter connosco e nos agradecem porque quem disser que não gosta de ser reconhecido é mentira sim gostamos todos e depois depois tem aqui um grande fator que eu falo muitas das vezes com as pessoas com amigos com clientes e tudo e tu te castes nesse ponto que é muitas das pessoas alimentam só a significância por causa do ego sim mas todos nós temos o ego e tu no vídeo falas muito disso nesse vídeo eu lembro-me dessa parte de qual eu rimo sempre querias ter o carro por causa do ego que era o Porsche depois dizes e ainda quero ter depois falas-lhes uma parte que ele é lindo e ainda quero ter já não pelo ego só que no entanto às vezes quando nós acabamos por amadurecer e estamos na caminhada acaba-me ser muito querermos ter as coisas mas para tornarmos as pessoas que precisamos nos tornar para ter então aquelas coisas a maior parte das pessoas não consegue ser feliz porque primeiro acham que a felicidade é um ponto de chegada e não é como subir uma montanha ninguém chega à montanha e fica lá a maior parte das pessoas quando chega e tu já fizeste agora aqui há uns tempos até vou perguntar exatamente acaba por ser a vista mas o que tu vais lembrar é o que tiveste de superar para lá chegar senão a gente lia-me só ao fim do livro não era? exatamente e o engraçado é depois ver por exemplo na história da Nike a vontade de vencer o que é que a Nike teve a fazer para lá chegar e então estavas a falar disso e acho isso bastante interessante e vou já perguntar também para o público conhecer Jorge tu és uma pessoa agora mais de certeza ou de incerteza ou como é que eras antes ou o que tens estado a desenvolver olha agora depende da área depende do momento mas eu sempre fui alguém mais de incerteza e já fui alguém da incerteza pela negativa de procurar a incerteza ao extremo e isso trouxe-me desafios trouxe-me situações menos positivas hoje eu considero que a incerteza ainda é aquela que me move eu dou-me bem na incerteza dou-me bem no risco dou-me bem na na criação de algo dentro de de um clima que não que não é estável mas hoje faço com moderação ou seja hoje tenho a consciência de o quão impactante pode ser ou não mais certeza menos certeza mais incerteza e menos incerteza então hoje é quase como se eu tivesse essa consciência de ok qual é a necessidade humana que eu estou a satisfazer ou que eu quero satisfazer ou como é que eu vou satisfazer tal e qual porque uma das coisas que eu tenho identificado estão todas interligadas até aqueles indivíduos da incerteza como dos portos radicais da Red Bull eles gostam de incerteza mas para se sentirem vivos sim para terem incerteza porque ao fim e ao cabo se eles não tiverem incerteza eles acham que estão presos e acham que não estão a viver eles não querem abdicar daquela incerteza para não diz eles não querem abdicar daquela incerteza porque ao fim e ao cabo é estarem a matar um pouco o espírito deles é não se sentirem vivos então aquela busca de incerteza é para se sentirem completamente também vivos não achas Jorge? sim sim não seja eles veem dentro da incerteza algo que os alimenta algo que lhes dá lá está a significância algo que os conecta que faz sentir amor de uma outra forma mas também aquilo que nós precisamos de entender é que aquilo que é incerteza para nós ou para mim não é incerteza para o outro tal e qual tal e qual portanto é lógico que eles têm uma abertura ou risco muito maior mas existe lá está aquilo que nós que nós falávamos há pouco não é não é facilidade não é não é rapidez aquilo que nós vemos muitas vezes num desporto radical em algo que leva ao risco ao extremo é lógico o perigo está lá mas há um treino e há uma série de condições de certeza à volta que tornam aquilo possível exatamente nós só podemos estar na incerteza com alguma certeza com treino como é óbvio exatamente vou-te perguntar se viste um documentário se não vou-te dizer para veres que é o Free Solo Free Solo isso é do National Geographic sim com o Alex sim sim vi vi espetacular exatamente tanto que colegas dele acabam por morrer para quem não sabe o Free Solo é um documentário de escalada livre no Yosa Smith no El Capitano que a primeira vez curiosamente que subiram tu sabes quanto tempo demoraram a primeira vez que subiram essa montanha é pá já não lembro mas era pá aí tipo 14 dias ou tipo uma coisa assim ou mais não 30 e tal não foi já não lembro já não lembro 7 meses dois indivíduos um contra o outro esse documentário também estava no Netflix dois loucos depois ficaram a acampar na montanha depois vê uma tempestade e curiosamente 7 meses e depois curiosamente o Alex faz aquilo num dia sem nada a evolução do ser humano e de tudo então achei muito interessante e a superação o espírito de superação e até vou dizer aqui uma coisa que é uma curiosidade para não haver para esta conversa mas que eu fiquei muito orgulhoso quando este documentário foi premiado a banda sonora era portuguesa é sério era feito por uns portugueses os Tugas estão em todo lado bem aproveitar para dizer à malta se estiverem a ver no Youtube para fazerem gosto lembrar também que vai estar aqui o link do Patreon para poderem apoiar o podcast porque sabem que toda esta dinâmica tem custos estúdios deslocações e tudo mais e se de alguma forma eu te ajudo com o meu conteúdo é sempre uma forma também de apoiares aqui o Aguenta Aguinada e caso estejas do outro lado no Spotify ou noutra plataforma de áudio dá aí 5 estrelas para então eles entenderem que isto é um conteúdo bomba eu agora vou andar aqui um bocado mais atrás falar aqui da contribuição e também porquê para aproveitar este podcast para dizer uma coisa primeiro primeiro agradecer-te que se não fosses tu se não tivéssemos oferecido a certificação naquela altura provavelmente eu não estaria aqui hoje a falar contigo não nos conhecíamos e foi sem dúvida eu acho que o nosso trabalho passa por aí e há pouco estavas a falar mas eu quis aproveitar este momento da contribuição para falar sobre isso tu és um filho do Tony Robinson eu sou um neto eu assim bem então eu pensando aqui por esta analogia o Jorge é um filho do Tony eu sou um neto e sem dúvida esta cadeia que se desenvolve através do desenvolvimento pessoal invisível que as pessoas não percebem tu tiveste um problema procuraste ajuda eu numa fase da minha vida que não sabia o que ia fazer começo estou a ler um livro do Daniel Sanogueira que é o Trato à Vida por Tu e o Daniel pergunta se pudesse fazer uma coisa para o resto da tua vida o que é que farias e eu pensei eu seria ajudar e inspirar pessoas e depois ele mais ou menos diz algo do género pá então agora torna isso um negócio e eu de um momento para o outro pá se calhar tenho que tirar aqui uma certificação a minha mente acordou pá algo que desconhecia lá está o SARS Sema de Ativação Reticular não tinha nunca pensado nisso e depois abre a internet vejo uma fotografia de um indivíduo a falar de uma certificação quero eu não ainda não eras tu é lá temos que procurar era o Nuno o Nuno Santos eu clico e chega até ti e depois quando quando te contacto isto para as pessoas verem a importância de nós querermos fazer algo e nos movermos para tal e daí a decisão não é? há muita gente que fica no queria no gostava não é? tal e qual e outra coisa é quando tu decides e dizes não eu vou fazer tu sais do quero e dizes vou isso é a decisão queria-te agradecer aqui em público porque lá está a contribuição porque ao fim e ao cabo se nós não gostarmos de ajudar mas agora repara numa coisa que é verdade e é bom as pessoas falam isto nós ajudamos porque nos faz sentir bem até o ajudar é egoísta e está tudo bem claro eu agora há pouco tempo enviaram-me um livro que ainda não li que fala sobre isso que diz basicamente com o altruísmo que não existe ah não eu sou muito altruísta eu gosto de fazer para os outros mentira tu não fazes tu fazes para os outros mas indiretamente isso é um é um sentimento de significância de reconhecimento de autovalorização faz-te sentir bem e não tem nada de mal com isso só tem é quando tu fazes para te sentires bem quando torna-se ou seja quando o meio se torna se torna ao fim quando aquilo que tu fazes o final é não eu faço isto não é para ajudar os outros eu faço isto ao fim ao cabo para eu me sentir bem aí é que deves parar e deves pensar e deves analisar tal e qual tal e qual eu acho era como tu estavas a dizer eu não acho que é mal de nenhum porque ao fim ao cabo nós ficamos felizes de ver os outros felizes claro e isso e isso e isso acaba por ser acaba por ser bom mas é engraçado como o Tony e pronto entre outros desenvolve uma cadeia de ajuda e de contribuição era aquilo que tu falavas à pouco do ambiente tu falavas à pouco disso do poder do ambiente do impacto que tem em nós e o Tony é um exemplo disso a comunidade dele ainda hoje eu estou menos ativo porque se devo focar mais na minha marca e no meu projeto mas a comunidade dele e o ambiente dele continua a impactar milhares milhões por todo o mundo de forma direta ou indireta boa já como falaste do teu projeto vamos falar então um bocado sobre isso que as pessoas às vezes acham que é tudo um mar de rosas queria que falasses também para mim para eu aprender e também para as pessoas porque a internet agora dá-nos a sensação dá-nos não não a nós mas quando digo dá-nos é à população em geral que as coisas nascem da noite para o dia e às vezes isso até pode acontecer com um ou com outro aqueles te dão um chute numa pedra e pronto lá está tens um vídeo que viraliza entras na graça de ABC e tens uma explosão tal e qual mas pronto e esses são dois casos em que isso aconteceu exatamente todos nós conhecemos mas nós no nosso caso na nossa vida não é nós quis a vida que fosse assim teve que ser mais preservante vai exigir mais mas ao fim ao cabo depois quando conseguimos acaba por dar-nos outro sabor claro mas lá está até a pesquisadora Angela ela diz isso no livro dela dela a sorte existe e não podemos combater com esse com esse fator mas fala-me um bocado disso Jorge também para eu perceber eu próprio e os meus ouvintes e empreendedores quais é que foram as maiores dores pá que tiveste que enfrentar a nível do teu negócio e também porque também começa muito connosco olha a maior dor é sempre pessoas é sempre liderares pessoas é sempre lideraste a ti portanto qualquer qualquer empreendedor qualquer pessoa de negócios que tem que tem um negócio seja ele pequeno médio ou grande sabe que o maior desafio são as pessoas e o lado melhor são as pessoas portanto é tu encontrares o equilíbrio dentro daquilo que é a tua personalidade para que a transmitas para a tua liderança e que essa essa liderança inspire os outros e depois tens as coisas normais de aprendizagem de ser um mercado principalmente o mercado digital é um mercado que nos últimos anos desde a pandemia evoluiu muito rapidamente porque todos nós tivemos que nos virar para o digital aquilo que funciona hoje amanhã já não funciona e muitas pessoas vinham ou estão numa área em que aquilo que funciona é repetido aquele tal célebre equipa que ganha não muda mas não eu estou numa área e tu que diariamente as coisas mudam aquele tipo de vídeo que funcionava já não funciona o Instagram muda o algoritmo e tu antes tinhas não sei quantas mil visualizações agora tens cinco portanto essa tua capacidade de enquanto líder de seres resiliente essa tua capacidade de continuar a acreditar de te adaptares vai ser vai ser fundamental portanto eu diria que os desafios foi o próprio negócio não é? que evoluiu que mudou quando a pandemia entrou ou seja de um dia para o outro eu passo a ter uma agenda completa em eventos em palestras a nível nacional e pelo mundo para ter uma agenda livre para não ter nada marcado e com isso não ter visão de 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 faturação não é? tal e qual portanto tem a ver com a tua capacidade de resiliência e de adaptação e pessoas liderar pessoas tal e qual tu te gastem numa coisa e eu vou-te perguntar isto a desafiar-te porque eu eu era um pecado assim e eu acho que tu tens isso que é pessoas que uma coisa nua pessoas como nós que eu sei que tu tens um arcaico guerreiro nós por vezes inconscientemente às vezes acabamos por exigir aos outros aquilo que exigimos a nós próprios e isso às vezes também se calhar a nível de trabalho ou lidar com as pessoas às vezes pode ser complicado não achas? Sim ou seja tu não podes eu cada vez aprendo mais e cada vez tenho mais essa consciência que tu não podes exigir que os outros sejam iguais a ti tu não podes exigir que os outros até porque o negócio é teu não é deles portanto a forma como tu estás no negócio a forma como tu estás no teu projeto nunca vai ser a mesma coisa como os outros estão porque o negócio é teu o projeto é teu portanto tu é que o vives tu é que o sentes a paixão é tua o amor é teu agora eu hoje cada vez mais balizo-me por aquilo que eu chamo os mínimos olímpicos eu sou aquela pessoa que está no pódio da preferência número um naquilo que é não tem a ver com os outros não tem a ver com o mercado tem a ver com eu chegar ao final do meu dia e eu dizer olha hoje eu subi ao pódio porque foi um dia em que eu realizei foi um dia em que eu fiz aquilo que tinha que tinha proposto e não fiz apenas por fazer fiz com com excelência fiz da forma que eu dei o meu o meu melhor portanto e eu quero estar sempre no pódio agora quem está comigo e na e na minha equipa eles não têm que subir ao pódio mas eles têm e eu faço esta analogia esta é a mesma coisa que os Jogos Olímpicos só os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos e a esses Jogos Olímpicos vai a nata mundial de cada modalidade e é lógico que dessa nata em cada modalidade só 3 é que vão ao pódio e só um é que ganha ouro mas aqueles que vão lá atingiram os mínimos olímpicos portanto eu aprendi e treino para exigir de quem está comigo esses mínimos olímpicos e ficarem claros para mim e para eles o que é que são os mínimos olímpicos o que é que é aceito e o que é que não é aceito o que é que é tolerável e o que é que não é portanto essa essa consciência de tu queres dar o teu melhor essa consciência de tu exigires-te é ótima outra coisa que eu aprendi foi também a ser exigente e a ser apreciativo porque muitas vezes tu és muito exigente e pouco apreciativo contigo e com os outros então encontrares esse equilíbrio e também e por último escolheres as guerras guerreiro é aquele que está permanentemente em busca de guerra mas há um momento em que precisas de ganhar a consciência e de te autonalizar e dizes ok qual é a guerra que eu vou escolher o que é que eu vou viver o que é que me faz sentido sabes que uma das coisas que eu mudei também e mudou a minha maneira de pensar foi uma das coisas que diz o Dale Carnegie que a melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la sim e isso mudou muita da minha forma de atuar muitas das minhas formas minha forma também de ver a vida também porque lá está às vezes se nós num grupo de whatsapp por vezes mesmo com os melhores amigos e com as pessoas que vivemos e com as nossas esposas às vezes não chegamos a um acordo não é porque pensamentos completamente diferentes tem a ver com níveis neurológicos sim sim formas de ver a vida formas de ver o mundo muito dificilmente às vezes vamos ver tal e qual da forma de pensar das pessoas que trabalham connosco eu queria aproveitar para falarmos disto que estávamos a falar do bom senso e da evolução como ser humano que falasses do teu avô do teu avô Mel porque ao fim e ao cabo uma coisa é conhecimento e outra coisa é sabedoria popular e a sabedoria às vezes leva-nos mais longe do que o conhecimento porque há pessoas que têm conhecimento mas se não o porem em prática sim olha o meu avô era além de Jano viveu 88 anos partiu em 2005 foi criado pelos avós porque ele com 3 meses perdeu o pai e perdeu a mãe para a última pandemia que nós vivemos ou que a humanidade viveu antes desta que foi a gripe espanhola alguém humilde alguém que trabalhou a sua vida toda no campo com os animais ele trabalhava em montes em herdados portanto era era caseiro não sabia ler não sabia escrever mas era alguém que tinha princípios e tinha valores humanos era alguém que vivia a vida de uma forma sábia dava valor àquilo que realmente importava às pessoas aos momentos não às coisas as coisas para ele não tinha valor até o próprio dinheiro para ele não tinha não tinha qualquer valor o que não o que não quer dizer que ele que não usasse aquilo que tinha com valor ele tinha um fato tinha apenas um fato e era o fato que ele vestia para todos os domingos religiosamente ir à igreja mas vestia-o com com orgulho como se fosse um fato de alta costura e era um fato que já estava a própria camisa velha a própria gravata mas eu vestia aquilo com com muita honra porquê? porque tinha sido fruto daquilo que tinha sido o seu o seu trabalho e o meu avô curiosamente sem qualquer conhecimento desta área sem qualquer noção do que é que era coaching desenvolvimento humano motivação psicologia positiva fosse aquilo que fosse foi quem provavelmente me fez a pergunta que fez com que a minha bússola na minha vida direcionasse ou fosse virada para outro para outro sentido que foi ele pouco tempo antes poucas horas antes dele ter partido na última vez que nós estivemos juntos ele fez-me aquela aquela pergunta que de facto me levou a pôr tudo em causa foi algo muito simples mas com muita profundidade que foi o senhor estava a viver a vida que eu queria viver ou estava a viver a vida que os outros queriam que eu vivesse e provavelmente foi essa questão que que deu início a toda a minha jornada a toda a minha busca interna e terapia coaching e que me trouxe até aqui tal e qual tu disseste uma coisa que é verdade agora esta última coisa que tu tu disseste que o teu avô te disse é quando nós temos a coragem de sair da manada e vivermos apesar do momento que as pessoas acham que coragem é não sentir medo mas não coragem é superação perante o medo é avançarmos exatamente porque uma das coisas que as pessoas porque é que nós queremos muito a aceitação dos outros porque antigamente a aceitação ditava a nossa sobrevivência se não fôssemos aceito íamos dormir fora da caverna e ao dormir fora da caverna podíamos ser comidos só que hoje em dia ainda temos esse medo só que a nossa sobrevivência já não depende da aceitação dos outros mas as pessoas ainda agem como a nossa sobrevivência dependesse da aceitação dos outros porque ao fim e ao cabo se nós olharmos para o lado aquelas pessoas que têm a coragem de viver com base nas suas regras e às vezes dói nos seus valores nos seus princípios nas suas crenças e dói somos julgados só que ao fim e ao cabo é como uma frase que esta frase é conhecida não sei quem é que é o não sei quem é que é o autor peço desculpa mas é basicamente é aqueles que que estavam aqueles que foram julgados ou alguns que foram julgados porque estavam a dançar só que aqueles que julgaram não conseguiam ouvir a música eram surdos os surdos que me desculpem não tem nada a ver com isso mas ao fim e ao cabo é um pouco esta analogia que às vezes aqueles indivíduos estão a dançar mas nós não estamos a ouvir a música tu és sempre criticado é sempre criticado se tens resultados se não tens se tens pouco se tens muito se fizeste se não fizeste tu vais sempre ser criticado então já que tens que ser que sejas criticado por algo que faz sentido para ti que te faz feliz que te realiza tal e qual por isso eu aproveito para perguntar-te outra coisa que é para ti o que é sucesso e para ti o que é felicidade o que é que é sucesso e o que é que é felicidade eu acho que eles estão muito se cruzam a felicidade passa por tu encontrares em ti aquilo que te faz feliz acho que a felicidade é isso Jorge mas isso não é a mesma coisa não é tu encontrares em ti o que é que te faz feliz a nível profissional quais são as pessoas tu queres ter ao teu lado que te fazem feliz o que é que te faz verdadeiramente feliz e isso isso para mim é felicidade sucesso sucesso a minha definição de sucesso hoje em dia é eu fazer aquilo que eu quero com quem eu quero e quando eu quero mas sucesso é aquilo que significa para ti sucesso para muitas pessoas pode ser tempo de qualidade para muitas pessoas pode ser família para muitas pessoas pode ser dinheiro para muitas pessoas pode ser segurança para muitas pessoas pode ser o altruísmo de contribuir de fazer algo por uma causa acima de tudo é tu procurares em ti porque há muitas pessoas que querem ter sucesso mas não sabem o que é que é sucesso há muitas pessoas que querem ter felicidade mas não sabem o que é que é a felicidade portanto acima de tudo acho que o mais importante é tu encontrares em ti o teu sucesso o que é que significa para ti sucesso independentemente daquilo que o mundo diz e encontrares também em ti independentemente daquilo que o mundo diz o que é que significa para ti felicidade e viveres isso viveres o teu sucesso e viveres a tua felicidade tal e qual ao fim e ao cabo também porque nós somos demasiado duros connosco comparamos-nos muito também é impossível não nos compararmos porque se nós não nos compararmos não evoluímos temos também nos compararmos para saber o que é que estamos a fazer mal perceber também o que é que os outros estão a fazer que nós não fazemos porque é que aquele ainda tem algo já que eu não tenho porque a sociedade também só evolui a sociedade evolui com comparação mas ao fim e ao cabo também perceber que temos que ter amor próprio e percebermos que não podemos ser demasiado duros connosco mas eu diria uma coisa e tu disseste muito bem o sucesso muda para umas pessoas é uma coisa sim aquilo que hoje é sucesso daqui a uma semana daqui a um mês daqui a um ano mesmo para nós ou até pode tu chegas lá quiseste aquilo chegaste lá e disseste olha o fim e ao cabo não era isto tal e qual eu até aposto e aposto e pronto e sei não é todos nós e tu próprio o que era sucesso para ti há 10 anos não é o que é sucesso agora não 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 de forma alguma de forma alguma já nem me lembro o que é que era sucesso há 10 anos tal e qual tanto se calhar se voltássemos atrás o Jorge se calhar há 20 anos se tivesse o que tem hoje se calhar já tinha o Porsche e o Jorge de hoje agora podia ter um Porsche e ainda não o tem sim logo aí porque mudaste os teus objetivos mudaram e há uma das coisas que eu digo sempre e as pessoas vejo muito com clientes com tudo e tu sabes isso melhor do que eu as pessoas ficam veem o erro como mau ou admitirem que estão erradas que é mau mas não nós olharmos para trás e admitirmos que estávamos errado significa que sabemos mais do que sabíamos na altura sim significa que estás bem com isso significa que aceitaste significa que aprendeste portanto o erro é algo que faz parte de qualquer processo agora o erro não pode ser há muitas pessoas que têm aquela frase aquele chavão do é errar que a gente aprende e isso é é não pode ser negativo porquê? porque pode abrir em ti uma facilidade para o erro é como se ah eu vou fazer isto mas se eu errar como quando eu errar aprendo portanto está tudo bem não tu deves fazer algo para fazer bem deves fazer algo para acertar deves fazer algo para fazer de forma excelente à primeira esse deve ser a tua intenção não teres essa esse esse armadilho inconsciente do ah é errar que a gente aprende porque isso lá está pode pôr num ah está tudo bem se eu errar não se erraste aprendes agora não é errar que tu aprendes tu aprendes é a fazer não é à toa que a repetição leva-te à excelência porquê? porque estás a fazer estás a aprender o erro serve de aprendizagem mas não é errar que a gente aprende nunca vamos ser bons sem ser constantes não tu te castem numa coisa eu lembro-me de uma frase tua que eu digo e lembro-me desta frase da certificação que era nós por vezes quando erramos é tomámos a melhor decisão com base na informação que tínhamos na altura sim sim fizeste a melhor escolha fizeste a melhor ação ainda que é pá mas eu sabia que tinha que fazer melhor ok tu até sabias que tinhas que fazer melhor mas escolheste fazer daquela forma portanto foi a melhor escolha ah mas não foi a melhor escolha não não foi a melhor escolha foi a melhor escolha de acordo com aquilo que naquela altura era a tua consciência os teus recursos as tuas emoções a tua psicologia o teu mindset por aí vai tal e qual tu agora estavas a dizer isso e eu lembrei-me de uma frase que é a Débora C que diz mas foi uma menina que lhe disse que é Débora a menina diz mais ou menos isto nós somos aquilo que conseguimos ser porque ninguém quer ser pior pessoa sim e nós damos o nosso melhor sim e está tudo bem nós temos que perceber também e fazermos a reflexão será que estamos ou não a dar o nosso melhor aí é que está o tal 1% todos os dias não é? exatamente ser um bocadinho melhor todos os dias tal e qual que é isso que dá-te a consistência exatamente uma das coisas que eu vejo pronto para mim se cesse sem dúvida e tem a ver e tu falas disso na certificação e falas disso com os teus clientes que é a frustração é um dos indicadores que nós por vezes todas as emoções têm uma mensagem por trás e a frustração indica que nós estamos um pouco aquém daquilo da nossa performance e do que acreditamos que conseguimos fazer e uma das coisas para mim é sucesso é eu chegar ao fim do dia tentar estar o mínimo frustrado possível porque a frustração também faz-me mover-me se eu não sentir-me frustrado estou a fazer merda e está tudo bem e não há consistência progressiva mas eu sentir que ok fiz agora se eu chegar ao dia completamente frustrado é um indicador que eu tenho que melhorar tenho que ser mais produtivo por exemplo eu era uma pessoa que não era nada produtivo era um indivíduo boémio focado uma das coisas que eu tenho estudado muito é produtividade para ser mais produtivo ser mais disciplinado e cada vez mais eu deito-me com a sensação de dever cumprido e menos frustrado e uma das coisas para mim que é sucesso é eu conseguir aquilo que eu quero mas no entanto é depois a felicidade é eu estar contente com aquilo que consegui porque muitas das pessoas quando conseguem algo conseguem algo sucesso como é que é é eu conseguir conquistar aquilo que queria mas depois a felicidade é eu estar bem com aquilo que eu consegui e estar em paz porque o que é que acontece as pessoas tentam 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 conseguem pois não era bem aquilo é porque não estavam no seu propósito não estavam a procurar algo ou a batalhar por algo que fosse para elas mas sim para mostrar aos outros então não é isto não estão felizes agora quando eu estou no meu propósito consigo foda-se era isto é para eu voltar feliz eu olho foda-se conseguir é isto eu fiz por mim não para os outros porque se eu fizer pelos outros é o ego se eu conseguir eu não vou estar feliz é uma taça que eu depois meto no armário agora se eu fiz aquilo por mim se eu tive que passar aquelas pá as passas do algarve isso foi por mim eu aí vou mostrar mas vou mostrar com orgulho com autoestima com a sensação de ver cumprido não para mostrar deixa de ser para mostrar aos outros e passa até pode estar numa gaveta sim passa a ser por ti e para ti não é para os outros não é para algo não é para provar nada é para ti e por ti exatamente eu agora queria queria perguntar-te então uma coisa que era que tem a ver com tu falas já falaste disto noutras entrevistas mas isso tem muito a ver com o interior e como estamos a falar de felicidade que fales do caminho de Santiago Compostela onde é que tu vais buscar a tua motivação porque é que fazes isso a tua introspeção o que é que te trazes de lá o que é que levas o que é que deixas olha a peregrinação a Santiago é sempre diferente para cada um de nós e é sempre diferente consoante o momento em que tu em que tu o fazes a primeira vez que fiz foi em 2014 e a última que fiz foi no ano passado e em 2014 quando fiz fiz com com propósito claro a Nono tinha partido há 10 dias e foi com propósito não só homenagear honrar mas também com propósito de cura de cura interna e aquilo que eu levava para o caminho até porque eu não falei quando estive lá tu cruzas-te com várias pessoas todos os dias e acabas por partilhar porque é que estás ali o que é que te trouxe ali porque sempre levas um propósito sempre tens uma uma intenção e eu fiz questão de não partilhar a minha história primeiro porque era uma história que iria chuscar e eu não queria sentir aquele sentimento de pena do outro ah aconteceu isto aconteceu aquilo perdeu a filha a filha tinha 5 anos não então eu fui para o o caminho com o propósito de ser mais amor de ser mais perdão e de ser mais gratidão ou seja era aquilo que sempre quando as pessoas falavam comigo eu dizia eu quero estas 3 coisas eu quero ser mais isto portanto primeiro tem a ver com o propósito tem a ver com intenção não tem a ver com fé há pessoas que vão ali pela fé católica no meu caso tem a ver sempre com a intenção e depois como tu passas muito tempo contigo ahm e eu nesse nesse ano foram 34 dias 930 quilómetros mais coisa menos coisa pá onde tive dias de caminhar 8 horas 10 horas houve um dia que caminhei quase 16 horas comecei às 7 e caminhei até às 11 da noite fiz 64 quilómetros num dia então passas muito tempo contigo passas muito tempo contigo pensas em muita coisa e depois houve histórias conheces outras pessoas conheces o ser humano real porque ali não é o Jorge que tem esta vida ou que teve aquela vida não é o aquela pessoa que é rica ou que é bilionária ou que é pobre não ali é o ser humano tu ali vês o ser humano vês a verdadeira essência do ser humano então é uma jornada de de conhecimento é uma jornada de introspeção é uma viagem para ti e e é uma é uma metáfora também para para a vida porque é lógico que o chegar a Santiago é principalmente quando é a primeira vez não é? e eu cheguei a Santiago 31 dias depois pá chegares à praça do do Obradoiro é aquele momento de realização de conseguir de sucesso não é? veres a catedral depois ficares atento aquilo que se passa às emoções que estão a ser vividas os outros os outros peregrinos que já chegaram outros que chegam veres as emoções o choro o riso os abraços os afetos há um momento todo muito especial ali e o teu próprio momento não é? mas acima de tudo aquilo que tu trazes sempre e aquilo que te marca é como chegaste lá como chegaste lá as dificuldades as bolhas a chuva as vezes que te perdeste o que é que o que é que tu aprendeste o que é que viste num num nascer do sol o que é que sentiste num pôr do sol o que é que o que é que partilhaste que emoções que afetos que palavras é que partilhaste com os outros portanto é muito a vivência contigo porque ali tu quer queiras que quer não desconectas-te ficas mais ausente das redes ficas mais ausente daquelas pessoas que tens à tua volta e vais para um ambiente novo e tens a natureza à tua volta tens essa essa envolvência eu lembro-me que na primeira vez no primeiro dia eu subi subi os Pirineus epá esquei cá acima olhei e eu senti-me vivo como já não me sentia há muito tempo percebes? tu olhas à tua volta vejo natureza vejo montanhas vejo paisagens caramba existe mais para além de um ecrã existe mais para além de uma tela existe mais para além de um e-mail de um live seja aquilo que for portanto tu ali conectas-te contigo conectas-te com a tua essência conectas-te com a tua história conectas-te com a tua história dos outros aprendes mais sobre ti aprendes mais sobre os teus limites por exemplo eu quando fiz com a Mónica nós fizemos juntos em 17 ou em 18 e para ela foi foi uma superação porque ela não acreditava que conseguia fazer 30 quilómetros num dia que não conseguia fazer 40 quilómetros num dia percebes? então para ela foi uma foi uma superação conheceu-se mais e lá está ela conhecendo-se mais e tendo a consciência que conseguiu fazer algo que não acreditava a aprendizagem que ela trouxe para a vida foi o que é que eu também posso fazer que não estou a fazer portanto é é um caminho é uma jornada de descoberta de aprendizagem e eu digo sempre qualquer pessoa em algum momento deveria fazer algo similar não tem que ser ir a Santiago pode ser ir a Fátima ou pode ser ir ao outro lado qualquer que faça sentido ao fim e ao cabo tu nós despimos-nos não é? tu é chegamos lá sim aprendes muito sobre ti vês que podes que podes viver e que podes viver feliz e que podes ser feliz com muito pouco eu levava ou seja eu vivi 34 dias com um par de ténis um par de chinelos dois pares de meias dois pares de boxe uns calções umas calças duas t-shirts uma sweatshirt um casaco e uma capa de chuva agora queria-te perguntar uma coisa eu trago uma pergunta depois não vi mais o meu telefone a pergunta que eu trago foi da Karina a minha esposa trago uma pergunta para ti mas antes de fazer-te essa pergunta queria-te perguntar tu falaste do Nonô o que é que a Nonô te deu e o que é que a Nonô ao fim e ao cabo levou com ela de ti olha eu acho que foi a mesma coisa eu acho que acho que não foi a mesma coisa a Nonô deu-me amor incondicional a Nonô deu-me felicidade a Nonô deu-me propósito a Nonô deu-me deu-me legado tudo aquilo que eu hoje em dia faço tem um pouco dela deu-me deu-me mais sentido à vida por acaso fez-me apaixonar mais pela vida fez-me dar mais valor à vida fez-me olhar com mais respeito para a vida por isso é que eu hoje faço por ter uma vida saudável por cuidar daquilo que é que é a minha saúde porque de facto é uma dádiva mas acima de tudo deu-me esse amor e o que ela e o que ela levou de mim foi foi esse amor essencialmente isso e o desejo de de reencontrar de novo e a pergunta é eu agora compreendo-te mais sou pai sou pai há dois anos e compreendo-te mais vejo vejo através do Jorge Coutinho e a pergunta da Karina é como é que se consegue continuar em frente depois do que aconteceu eu respondo primeiro como outra questão e depois explico como é que não se consegue continuar em frente com o que aconteceu porque a melhor forma que tu tens de homenagear um filho seja um filho seja um pai seja uma mãe seja uma mulher marido alguém querido é tu sejas a tua melhor versão não haveria outra forma de eu continuar se não todos os dias fazer por ser melhor não haveria na minha cabeça não existe outra forma de eu continuar se não a ser feliz se não a amar mais a vida se não a fazer por inspirar pessoas também a olharem dessa dessa forma porque o sofrer o ser infeliz é o mais fácil isso é não precisas de fazer nada precisas só agora tu precisas de te agarrar a coisas que que não tinhas antes não é tu tens que tens que olhar para o amor de uma forma de uma forma diferente tens que porque a dor existe e vai existir sempre e ela todos os dias aumenta não é porque a distância é maior os pensamentos vêm ela hoje teria 14 anos como é que ela seria hoje já estava com com namorados a escola vaidosa como é que seria com as redes com o telemóvel o que é que ela acharia de mim e depois começas a pensar mais à frente que um dia que a irias levar ao altar que um dia irias ter filhos ou seja que ela iria ter filhos e tu irias ter netos e nada disso vai 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 acontecer e tu se começas a agarrar a essas coisas vais por um caminho complicado então tens que te agarrar àquilo que que tu já tiveste e tens que encontrar um amor diferente tens que encontrar um amor que te liga de uma forma não física mas através do espírito tu amas aquilo que ela deixou em ti o amor que eu hoje tenho tenho por ela vive em mim e precisas de encontrar um significado para a perda precisas de de ressignificar aquilo que que aconteceu e a melhor forma que eu encontrei foi pá eu vou ser a minha melhor versão eu vou honrar a existência vou honrar o amor que ela me deu tornando-me mais amor vou honrar a felicidade que eu vi nela sendo eu mais feliz e garantidamente que o meu maior desejo e que eu acredito que nós todos um dia todos nos 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 reencontramos e o meu maior desejo é um dia abraçar-me de novo a ela como como fiz um dia agora sei que ainda tenho muito para fazer cá e sei que esse dia chega sim claro e tens mesmo agora estavas a falar e eu lembrei-me do meu pai eu perdi o meu pai o ano passado e e a dor vai sempre aumentando sim eu inicialmente não chorei porque ainda não tinha aquela saudade e tu falaste uma coisa e há uma frase que eu utilizo que posso tempestar que é que eu utilizo para mim por causa de ter ficado tetraplégico que é saudades do que não aconteceu e quando vou refletir às vezes sobre a minha vida o passado eu olho e tenho saudades do que não aconteceu mas lá está eu não fico lá no passado sim porque eu tenho identificado muito e muito tem tetraplégicos e pessoas que passam por algo com a dor é difícil nós temos momentos terríveis só nós sabemos claro tu num aspecto diferente porque eu agora sou pai e sei mas quem vive no passado sente dor sim eu acabo por identificar que é quem vive no passado sente dor quem está sempre no futuro sente ansiedade e as pessoas que acabam por viver melhor são aquelas que vivem no presente temos que fazer diariamente não nos esquecemos do passado não ele está lá ele dói é uma marca está lá faz parte disso isso é como um livro não é? vamos lá recordamos-nos vivemos depois voltamos então outra vez para o presente vamos vivendo uns dias piores outros dias melhores mas acabamos por dar outro significado e quando nós ressignificamos acabamos sem dúvida por enfrentar mais facilmente mais facilmente mas tu estavas a dizer uma coisa e é mesmo verdade é para as pessoas perceberem felicidade não é ausência de dor é sim a vitória sobre a dor diariamente e continuando ou tu estás bem com isso não é? ou tu lá está e é como dando um exemplo aqui e como eu falava há pouco é pá hoje não não apetecia ir ao ginásio mas foi foi um treino bom pronto é pá e o desconforto estava lá a falta a motivação estava lá e a dor tu aprendes a viver com ela a dor de não teres um filho tu aprendes a viver com ela ou seja torna-se parte de ti torna-se parte de ti é algo que tu integras utilizas e como tu disseste há dias pá em que o amor supera a dor e há dias em que a dor supera esse amor e está tudo bem e no dia a seguir há outro dia há um nascer do sol novo e há há novas oportunidades eu quando lembro-me perfeitamente quando estava naquela altura no hospital nos momentos mais difíceis uma das frases que me veio à cabeça foi depois de uma noite terrível que as noites doem mais e eram terríveis nos cuidados intensivos vê-se sempre o sol por vezes são dias de calor é como hoje está um belo dia exatamente bem estamos aqui quase a chegar ao fim queria dizer aqui aos morus já quem ouve às pessoas que aguentam os ventos fortes da vida porque este podcast é o Aguenta Aguinada e Aguenta Aguinada porque é um termo marítimo que os marinheiros não esperam vem de uma família de marinheiros e os marinheiros não esperam com o vento a calmo ajustam sim as velas com o som do vento porque não é aquilo que nos acontece mas sim o que fazemos com aquilo que nos aconteceu reagindo da melhor forma e foco na solução queria dizer aqui aos morus que identificassem qual é que foi a frase deste podcast o que é que ouviram qual é que foi a frase do Jorge que vos impactou ou a minha ou as frases que depois vou ler todas e o Jorge certamente depois eu vou mandar para o Jorge o Jorge vai ver vamos lá comentar e vão também estar a ajudar este podcast vão dizer que o conteúdo é importante acho que está aqui muito sumo para o YouTube perceber o que é que é importante e para não estarmos só com aqueles podcasts superficiais que aqui mergulhámos isto não é não foi não foi mergulho mas que natação intensiva foi aqui um podcast com muito sumo por isso vai estar a ajudar lembra-te então de fazer o like para a malta aguentar aqui então a padrada bem Jorge queria também agradecer basicamente o que eu faço depois no fim é faço uma última perguntinha que meto no Patreon que meto no Patreon que só quem vê é a malta que está no Patreon é aquela perguntazinha final apá agradecer-te obrigado meu querido gostei imenso queria aproveitar aqui também para como tu falaste há bocado de comida queria-te falar aqui também outro convidado também falei mas acho que também vais gostar e acabo de também falar porque o convidado de Ivan de Steve também estava a falar muito de comida e eu lembrei-me levar-te a um leitão cá lá um leitão ao pé de mim se gostas de leitão gosto pois que eu estava a dizer ao convidado eu já comi leitão nos sítios pá dos melhores porque quando principalmente na altura dos forcados íamos pegar muito lá acima e há um leitão ali na minha zona que é muito bom e ele é muito bom porque eles só fazem 5 a 6 por dia é um sítio pequeno eles não querem mais não servem jantar sequer só almoços e quando nós dedicamos menos coisas acabamos por fazer melhor e eles fazem só começam a fazer tipo às 6 ali da manhã e tal só fazem no máximo fazem 8 por dia não querem mais mas eu tenho aqui um jantar para 20 não quero propósito bem definido foco dizer não há aquilo que nos afasta nos nossos objetivos e sem dúvida queria que dissesses a última coisa para o público em geral como é que eles podem te encontrar uma última frase que digas para depois fazer então a minha perguntazinha do Patreon boa olha a forma mais fácil e onde eu estou mais é no Instagram jorgecotinho13 internet jorgecotinho.com facebook jorgecotinho é a minha página pessoal e coach jorgecotinho é a minha página profissional uma última frase uma última reflexão eu gosto muito de viver por este hashtag que eu uso o billegendary que é o ser lendário e que embora seja um um claim forte sejam lendários ou ser lendário para mim é uma coisa muito simples ser lendário é apenas e só ter a coragem de ser felizes portanto aquilo que eu quero deixar como mensagem final para os teus ouvintes para o teu público para a tua audiência é isso mesmo é terem a coragem de serem felizes não é o caminho mais fácil não é aquele que tem menos esforço não é aquele que tem mais rápido mas é aquele que lá à frente vai dar mais sucesso e mais felicidade o que quer que seja que sucesso e felicidade represente para cada um de nós portanto é isso billegendary sejam lendários tal igual porque ninguém ganha medalhas de ouro a passear na rua exatamente bem eu agora faço a pergunta e quando faço a pergunta os ouvintes pronto ainda estão os ouvintes a maioria ainda está a ouvir e depois então a resposta o grande Pedro aqui corta e depois mete então no Patreon e basicamente é uma uma pergunta que tem a ver com as pessoas que acabam por estar perdidas aproveito para me despedir então das pessoas dizer que isto foi mais um aguentar e nada e para ficarem por aí até à próxima padrada mas eles ainda vão ouvir a pergunta e a pergunta basicamente é porque ao fim e ao cabo eu recebo isto todos os dias e o que é que tu dirias a uma pessoa independentemente da idade que está perdida que não sabe por onde começar que acham que a vida não faz mais sentido porque eu sei que passaste passaste também por isso que acham que nada faz sentido que não têm forças que a vida acabou o que é que tu dirias como base no teu trabalho e como base também na tua experiência de vida porque uma coisa é aquelas pessoas que vão só falar com base nos livros outra coisa são aquelas pessoas como tu que têm prioridade para falar e aproveito antes de passarmos para o Patreon para te dizer que quando sentires dúvidas tens aqui uma pessoa que acha que tu és um dos mais fortes do mundo porque pelo que tu passaste e estares aqui independentemente dos dias que passas mais duro acredita quando tiveres as tuas dúvidas que és sem dúvida um dos mais fortes do mundo seja o que isso quer dizer mas que é porque ao passares as tuas dúvidas quando sentires o síndrome do impostor quando sentires as dúvidas que não és capaz lembra-te sem dúvida que eu acho que tu és um dos mais fortes do mundo estão preparados homens fracos acreditam na sorte homens fortes acreditam em causa e efeito esta é a premissa de Aguenta Aguinada um podcast de Nuno Carvalho Mata